Bom dia meus amores! Começando mais um vlog por aqui, da nossa rotininha, da nossa vida familiar, da minha filha. Ela quer ver, ela não quer começar vlog nenhum não. Mas enfim, se você quer acompanhar o nosso dia, deixa o seu like. Para de resmungar, garota! Já pegou o cordão da câmera aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, nos acompanha nas redes sociais, que é oficial pra simões, né filha? Bora conferir esse nosso dia, essa nossa rotina, essa nossa vida em família, que vocês estão gostando de acompanhar e a gente tá gostando de compartilhar. Bora lá! Ó filha, vamos ler o livrinho? Como que a vaquinha faz? Como que a vaquinha faz? Passa a mãozinha no pelinho da vaca ali, passa? Isso! Como que a vaquinha faz? Viu? A vaquinha faz, viu? Viu? Vamos virar a página? Como que a ovelha... Ah! Olha só o ovelhinho! Passe a mãozinha aqui, ó. Passe a mãozinha aqui, ó. Passe? Passe a mãozinha? Isso, mãe! Isso! Tá vendo, meu amor? Vira. Isso! E o porquinho? Como que o porquinho faz? Aperte aqui, ó. Aqui no cantinho, filha, aqui, ó. Isso! Como que o porquinho faz? É, amor! Isso! O cavalo! Vai passando... Isso, amor! Como que o cavalo faz? Ai, que legal esse livro, mamãe! Quer escutar de novo? Então passe a mãozinha ali na crista do cavalo, no pelinho. Passe? Passe ali a mãozinha? Você tá se olhando na câmera? É, não tá dando certo. Mamãe, aperta. Isso! Filha, vem ler o livrinho com a mamãe aqui, ó. Ó, vamos ler o livrinho. Os pets! Como que o Uau Uau faz? Aperta o pelinho do Uau Uau aqui. Como que o Uau Uau faz? Uau Uau! Uau Uau! Vamos virar a página aqui, ó. E o Miau, filha? Como que o gatinho faz? Miau! Isso! Miau! Passe a mão no pelinho só, que gostoso. Hã? Vamos virar a outra. O peixinho! Como que o peixinho faz? Passe a mão ali pra gente escutar. Aqui, ó. Mamãe ajuda, ó. Filho! Ah, se não quer ajuda da mamãe, desculpa. O peixe, filha. Quer ouvir de novo? Aqui, ó. Ah! Que legal, mamãe! Ele tá no fundo do mar. Tá vendo a estrelinha aqui, ó? Ó a estrelinha aqui, ó, no fundo do mar. Tá vendo a estrelinha? Viu? Vamos ver o próximo animalzinho? Ai, o pipi! Como que o pipi faz? Passe a mão ali pra gente escutar. Passe. Mamãe ajuda aqui, ó. Tem que apertar um pouquinho mais forte, ó. Ah! Filho o pipi, mamãe! Você gosta do pipi, filha? Gosta? Cadê o pipi? Como que o pipi faz? Aperte ali de volta. Passe a mãozinha aqui, ó. Pra gente escutar. Ai, que gostoso, mamãe! Gente, vocês viram que coisa mais linda? Ai, eu não sei lidar com isso. Ela aperta certinho. Ela passa o dedinho. Agora, antes era a mãozinha. Agora, ela aprendeu a apontar o dedinho. Ela passa o dedinho certinho no pelinho do animal que tem que passar. Só que tem alguns ali que você tem que passar um pouquinho mais forte pra conseguir fazer o barulho, né? Que tem que... Enfim, tem um negocinho embaixo do pelo. Muito legal esse livro. Então, mas ela já sabe aonde tem que passar. A gente já fala assim, filha, cadê o uau? Ela aponta o uau, ela sabe o que é. Ela tá muito inteligente. E esses livros são muito legais pra estimular, porque ele faz o barulhinho do animalzinho. Tem a imagem e a criança interage, né? Diga, meu amor, que você tá bravo, mamãe? Eu tô um pouco entediada, mamãe. Quero dar uma voltinha lá na minha vovó. Eu queria entender, gente. Tem um mar de brinquedos aqui. O que ela foi procurar? Um fio. Um fio dando sopa ali. Filha, qual é o problema dos bebês? Ó, ela achou uma sujeirinha no chão. No chão não, né? No tapete. Opa, mamãe limpa aqui, ó. Tira. E daí ela fica incomodada. Deve ser um cabelo. Essa é a minha filha. A Nina, filha. Chame o uau, uau. Chame. Vinha, uau. Olha a Nina, filha. A gente vai fazer carinho da Nina? Que bonitinha. É, mas você gosta, uau, uau? E a Nina aqui, ó, pedindo carinho pra mim. Nina, olha lá. Tem um neném pra te dar carinho, ó. Ai, meu amor. Você tá puçando o pelo da Nina, mamãe? Se jogou. Ai, mamãe. Uau, uau. Quem tá comendo brócolis? Acabei de dar um pouquinho de arroz com carninha de legumes. Agora ela tá brincando aqui. Brincando, comendo, botando a boca. Não quer mais. Papá, filhinha. Faz nham-nham. Faz nham-nham, então. Nham-nham, nham-nham, nham-nham. Faz nham-nham. Nham-nham, 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 nham-nham. Gostosa, né, mamãe? Então faz, papá, faz? Gente, quase 5 horas da tarde e eu não apareci mais por aqui. Mas eu fui pra academia, voltei. Agora acabei de chegar na farmácia com a Lari, almocei, enfim. E deixa eu mostrar pra vocês o que que eu comprei hoje de legal. Comprei mais um copo de transição. Que é esse aqui, transição não, de treinamento. Que é esse aqui que tem a boquinha assim, ó. Pra 18 meses. A Lari você tá usando esse copo agora pra tomar água. E eu precisava de um pro chá. Porque eu quero tentar passar água e chá pra esses copos aqui. Deixar por enquanto só mamar na mamadeira. E eu encontrei esse copo lá também, que chama-se copo de transição. Que é a partir de 8 meses. Pra bebês que conseguem já tomar em copo, assim, sabe? Ele é 360. Então a água, o líquido sai por toda a borda. E eu vou fazer um teste, ver se ela consegue tomar nesse. Achei legal também, né? Enfim. Fala das minhas compritas. E agora eu vou passar um cafezinho. Comer um cafezinho. Comer um cafezinho é boa, né? Comer uma tapioca, gente. Olha só, ela tava coçando no meu olho. Que pra variar, minha rinite tá super atacada nesse clima. Que tá frio em Curitiba. E faz parte, né? Ah, e outra coisa que eu fiz esses dias. Outra comprinha que eu fiz esses dias. Que eu lembro que no vídeo da rotina da madrugada. Muita gente falou que também faz igual, que é anotar o horário das mamadas e a quantidade de ml. Pra poder controlar. É bacana também pra introdução alimentar de bebê, que não é livre demanda, né? Que é fórmula. Pra você poder controlar, tipo, o horário que mamou. Quando outra pessoa vai cuidar do bebê. Ai, que horário que ele mamou. Será que é fome? Será que não é? Então é bacana. A gente comprou um quadrinho, assim, ó. Com o horário dos mamás. Daí a gente coloca o horário aqui, ó. E as ml que ela mamou. Essa aqui foi uma madeira que ela tomou agora há pouco, antes da gente sair. Mas ela tinha comido meia banana e três uvas. Então, ela deu uma mão um pouco menos por conta disso. Mas ela queria finalizar a refeição ali com o mamá. Enfim. Agora eu vou lavar aqui esses copos. Vou fazer o teste com esse daqui pra ver se ela se adapta. Ai, deixa eu conversar com vocês uma coisa. Mas deixa eu numa luz melhor, que tá me incomodando essa luz aqui estranha. Esse meu olho vermelho. Sobre a cadeirinha de carro que a gente instalou. Não sei se vocês acompanharam o vlog onde a gente instala a cadeirinha do carro. Porque bebê conforto, na hora disso, eu não queria ficar. E a gente pensou, bom, já que a gente já tem a cadeirinha guardada, vamos fazer um teste. É, porque ela quer sentar no meu conforto, e daí ela chorava, enfim, nem a chupeta acalmava. Aí instalamos a cadeirinha. De primeira vez que a gente saiu com ela, a gente ficou super feliz. Porque ela gostou, olhou pra fora e ficou sentada. Mas no segundo, terceiro vez, ela voltou a chorar pedindo colo. Voltou a não querer ficar na cadeirinha também. Eu acho que ela não gosta da sensação de estar presa, amarrada, enfim. Mas é necessário, né, fazer o quê? Só que hoje a gente teve uma experiência não tão boa assim, que é quando ela tentou cochilar no carro. Ela cochilou sentada e a cabeça dela ficava assim, ó. Uh! Então eu não sei se é uma boa opção. Então acho que a gente vai voltar pra bebê conforto. Ai, gente. Mamães que têm bebês que não gostam de cadeirinha e bebê conforto. Não que não gostam, né, porque eles não entendem que é necessário ficar ali. Quando eles vão crescendo, eles vão entender que é algo necessário. Igual a gente consiga de segurança dentro do carro, né. Mas enquanto eles não entendem, o que vocês fazem? Chupeta que funciona um pouquinho, para de funcionar. Às vezes nem celular. Eu evito de colocar celular no carro. Coloco assim de vez em quando, mas evito. Mas quando ela tá muito estressada, querendo ser bebê conforto, nem celular resolve, gente. Então nós ficamos assim, sem saber o que fazer. A gente tem que parar o carro, pegar no colo. Aí distrai, coloca na cadeirinha, mas na primeira volta ela já quer sair de volta. Ai, vai super. Gente, como esse aqui tá vermelho, não? Ai, quem tem rinite aí? Comenta aí se você tem rinite. Ô, coisinha mais chata, né. Coça o olho, coça o nariz, coça a boca, coça... Tudo. E a Larissa está dormindo lindamente no seu berço. Olha que coisa mais linda. Durante o dia eu coloco uma cobertinha nos pés, assim. Porque eu consigo controlar e ela não mexe tanto quanto o sono da noite. Porque o sono do dia é um soninho mais leve, né. Mas a noite a gente agasalha bem e deixa ela sem coberta nenhuma. Porque é muito perigoso. Ela se vira no berço todo, gente. Juro pra vocês. Ela começa aqui, ela para aqui, daí ela volta aqui, ela volta aqui, volta... Então não tem como, né. Que perigoso sufocamento. Mas aqui, durante o dia, a gente deixa uma cobertinha pra ela fazer nana. Vou contar pra vocês, vou compartilhar com vocês, que é assim, gente. Alegria de mãe e pai é filho dormindo cedo na cama. Vocês têm noção que são 8 horas e eu acabei... Acabei não, já faz uns 15 minutos que eu deixei a Larissa lá. Na caminha já pediu o nosso jantar. Glória. Agora eu vou lavar a louça, porque eu não tô a fim de acordar amanhã com a louça suja na pia. Porque amanhã o meu foco é cozinhar esse feijão aqui, que eu vou deixar até amanhã de molho. Não tem tempo máximo pra ficar de molho. Só que só tem tempo mínimo, que é no mínimo 12 horas. Então se eu fosse esperar 12 horas, eu teria que fazer ele só 8, 9 horas da noite. Ou seja, muito tarde. Pra ter barulho de panela de pressão. Então eu vou deixar pra cozinhar amanhã no almoço. E agora eu vou lavar essa louça ajeitadinha na sala. Os brinquedos já estão guardados. Ai, gente, maravilha. E vou comer depois, quando chegar meu rango. Porque estou morrendo de fome, confere. O que você tá fazendo? Editando vídeo. Editando vídeo? Pra amanhã. Pra amanhã não, essa aqui vai pra outros dias. Provavelmente já vai estar no ar, quando vocês estiverem vendo este vlog aqui, que vocês estão assistindo esse aqui, ó. Porque esse aqui vem depois, né? Que é o do Beers. Mas, isso aí, papai. Trabalha em equipe, né? Mamãe limpa a cozinha, guarda o brinquedo, nananã. E o papai trabalha. Depois o papai vai passar pano no chão ainda. E eu vou corrigir o vídeo, que eu sempre dou uma olhadinha e ele passa. E o papai vai sair da noite. Com a Larissa. E eu vou descansar, pra aguentar durante o dia. E baixinha já está capotada, gente. Ai, que coisa mais linda esse neném. Amo demais. Agora estamos aqui na casa da minha mãe, que pra quem não sabe, é na frente da minha casa. Na noite do Madeiro. Vai lá. Boa mãe lá. Boazinho aqui. Quem quer um pedacinho? Gente, melhor maionese da vida, melhor hambúrguer da vida. Madeiro, patrocina nós. Nunca limpide de nada. Finalizando mais um vlog por aqui. E, gente, eu estou acabada. Eu não sei nem como eu estou em pé. Em pé não, porque eu estou deitada já. Mas eu não sei como eu estou acordada. São onze e pouquinho da noite. Acabei de revisar o vídeo que o Fabio estava editando aí, que vocês viram. Está passando por YouTube. E que correria. Mais uma correria louca, que a gente ama. E, gente, final do dia eu sempre chego, assim, super cansada, sabe? Quando você fala, meu Deus, eu não aguento mais levantar daqui para fazer um ai. Mais uma sensação de gratidão, assim, de, tipo, mais um dia concluído. Mais um dia onde todo mundo está bem. Mais um dia onde Larissa está saudável. Sabe, assim? Ai, é surreal, sabe? Eu estava conversando hoje com uma amiga minha do quanto eu sou feliz e realizada sendo mãe. Do quanto eu sou completa. Por mais que a minha rotina esteja loucona. Os meus dias corridos. A minha higiene básica é tipo uma unha. Tipo, uma depilação esteja um pouco atrasada. Por mais que eu esteja 10 quilos acima do meu peso. Eu estou muito feliz. Muito completa. Como eu nunca estive antes. Juro para vocês. Não é fácil. Ser mãe é uma das tarefas mais difíceis que eu já exerci na vida. Mas também é a coisa mais gratificante. Mais deliciosa. Mais incrível que eu já vivenciei. Então vale a pena cada segundo. Vale a pena cada batalha. Vale a pena cada dia mais difícil. Porque é surreal. É surreal o sentimento de uma mãe com um filho. A reciprocidade que eu já sinto dela. Para mim, assim, né? A emoção de ver cada conquista. De ver cada nova habilidade. Novo desenvolvimento. É assim, olha. Não tem preço. Eu juro. Se hoje me perguntasse assim. Ah, será que eu tenho filho? Você me aconselha ou não? Eu falaria tenha filhos, por favor. Porque eles te transformam em uma pessoa que você jamais imaginou ser. Uma pessoa que estava ali escondida dentro de você mesma. E que vai te mudar, assim, da água para o vinho. Com novos propósitos. Com novos sonhos. Com novas expectativas de vida. E os filhos, eles te fazem valorizar cada coisa que você conquista. Cada coisa que às vezes não dá certo. Cada momento. Cada... Sabe assim? Dar valor nas pequenas coisas da vida. Agradecer por tudo. Agradecer por um dia corrido. Agradecer por um dia onde foi tudo igual. Assim como os outros dias. Então, os filhos, eles revelam da gente um lado. Que só depois que você é mãe ou pai. Você vai conseguir vivenciar. Então, se eu puder te dar um conselho, tenha filhos. E se você não quiser, tudo bem também. Mas, se você está pensando na hipótese. E quer o conselho de uma mamãe cansada. Com a vida corrida. Com as coisas ainda. Um pouco de pernas para o ar. Mas que mesmo assim. Ama demais tudo isso. Então, conselho dado. Tá bom? Agora, gente, eu vou dormir. Porque assim, ó. Ai, amanhã o dia começa bem. Cedo com vocês. Podem vivenciar aí nos vlogs. Os dias começam entre 5 e 6 da manhã. Mas os dias começam muito alegres. Os dias começam cedo. Mas começam da maneira mais alegre. E mais gratificante. Mais incrível que vocês podem imaginar. Larissa é uma criança, gente. Que vocês não tem noção do quão risonha ela é. Eu até me emociono de falar. Do quão risonha ela é. Do quão feliz ela é. Ela já acorda de bom humor. E isso é tão contagiante. Que você não consegue ficar mal humorado. Mesmo virado de sono. Podre de sono. Porque isso é uma característica nela. Que olha. Não sei quem ela puxou. Porque eu sou. O estresse em pessoa acordando cedo. Mas com ela estou aprendendo. A ser mais boa. Bem humorada de manhã. Acordar cedo. Agradecer por acordar cedo. E dormir mais cedo. Hoje está sendo um dia atípico. Tendo de dormir um pouquinho mais tarde. Porque eu precisei trabalhar até mais tarde. Geralmente eu adianto tudo. Até no máximo 10 horas. Para deitar. Porque eu sei que o dia começa cedo. Mas hoje não deu. E tudo bem. Amanhã a gente vai amanhecer com a mesma alegria. Com o mesmo bom humor. Com o mesmo sorriso. Com enfim. Com as mesmas. Ai. Características. E personalidade da minha filha. Que é a coisa mais incrível do mundo. Enfim. Já fiz muito jabada lá nisso aqui. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Não esquece do like. E se você assistiu até aqui. Comenta sim. Com a hashtag. Seja grato. Combinado? Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau. Ai que não sei. Me cego não me engorda. Mais ainda. Tchau. 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 Tchau.